Fala aí pessoal, tudo bem, eu sou o Mike Seja, bem-vindo para mais uma notícia aqui no canal. Você que não é inscrito já se inscreva no canal e quem é inscrito já sabe, já deixa o seu like aí, porque vamos falar aqui que a Capcom fecha o estúdio responsável pela série Dead Rising. Será que achou o fim da série? A Capcom fechou e encerrou completamente as atividades do estúdio da empresa em Vancouver, no Canadá. Atualmente a divisão é responsável pelo desenvolvimento de títulos da série Dead Rising. Em um comunicado para a imprensa e para os investidores, a Capcom anunciou o cancelamento de todos os projetos alocados no estúdio. Atualmente a empresa estaria analisando a alocação de seus recursos de desenvolvimento e optou pelo encerramento da divisão canadense. Em decorrência deste processo e como resultado da análise dos títulos em desenvolvimento do estúdio da Capcom em Vancouver, a Capcom espera agora perdas com o cancelamento de projetos em desenvolvimento de aproximadamente 4,5 bilhões de ienes como parte das vendas consolidadas em seus resultados financeiros para os próximos 6 meses do ano fiscal, que terminará no dia 31 de março de 2019. A Capcom Vancouver chama-se originalmente Blue Castle Games e começou suas atividades produzindo jogos de beisebol. Depois do lançamento do segundo jogo da série Dead Rising, o estúdio foi comprado pela empresa japonesa. Até o momento não havia nenhum projeto da Capcom Vancouver anunciado. O último game desenvolvido por lá foi Dead Rising 4, lançado inicialmente como exclusividade temporária para o Xbox One em 2016. No ano seguinte chegou o Playstation 4 com o título Frank's Big Package. Será que isso significa o encerramento da franquia? Sal Park Stick of Truth chegará ao Nintendo Switch ainda neste mês. Cara, eu acho que eu produzi isso errado. Não é mais? Vamos lá. Ubisoft divulga a data oficial do lançamento para o dia 25 de setembro. Previsão para a mídia física segue indefinida. Finalmente, Ubisoft divulgou ontem que a data oficial do jogo para o Nintendo Switch será no dia 25 de setembro. Após meses de incerteza, o novo game baseado no sitcom americano estreia no dia 25 de setembro nos serviços do Nintendo Switch Online. A princípio, o jogo será disponibilizado por versão digital. É por 29 dólares, cerca de 120 reais na cotação atual. Portanto, os nintendistas que se amarram em mídia física, o jeito será ter que esperar mais um pouco. Tenho um pouquinho mais de paciência. Uma vez que o Ubisoft ainda não deu nada. Nenhum parecer sobre o futuro planos desta versão. Uma dica para quem curte as histórias malucas de Salt Park é que a continuação deste jogo é do Salt Park The Fracture But Whole. O Mult, né? Que já está disponível na plataforma. Então, se você jogou o Salt Park anterior, vai saber muito sobre esse atual. Didi Colorado? Então, é isso aí, pessoal. Tomara que vocês tenham gostado dessa notícia. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notícias. Hoje, tem Arthur e Sebastian às 5 horas e também tem as notícias das 7, como sempre. Então, tomara que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Fui. Você está em grande peligro. Eu preciso algo de você. E em retorno, eu estou preparado para você entrar no meu reino. Eu sei que você está muito animado. É hora de fazer sua primeira quest.